É um prazer começar nesse time, nesse novo ano, dessa nova história que a gente está escrevendo junto. Eu preparei aqui pra vocês uma novidade muito importante. Tudo que a gente faz no marketing multinível, no boca a boca, que a gente trabalha todo dia, ele tem uma palavrinha muito importante por trás de tudo isso. Relacionamento. E eu tenho a missão de fazer com que vocês tenham o melhor relacionamento com todos os clientes. A ideia que a gente preparou é uma solução omnichannel. Alguém já ouviu falar nesse nome difícil aí? O que eu estou dizendo? Um único canal onde vocês possam contar com o nosso suporte, seja ele através de um telefone, de um e-mail ou via chat. E a grande novidade que a gente preparou pra vocês é uma base robótica de atendimento. Como ela funciona? Eu não estou dizendo pra vocês falarem com máquinas. Vocês vão falar com conhecimento. Nós preparamos uma base com todas as informações necessárias para produtos. Então, nós conseguimos deixar lá. Composição do produto, forma de usar, melhores horários de usar o produto. E tudo isso em uma solução 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós teremos uma central de atendimento telefônica também, onde ela funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Porém, como a solução que eu coloquei pra vocês agora, de 24 por 7, ela está na mão de vocês, online, onde vocês estejam. No telefone, a gente também vai ter um controle de URA. O que significa a URA? A URA, a gente consegue registrar cada tentativa de contato. Então, não tem mais telefone ocupado, não tem quem não consiga atender vocês. Qualquer tentativa de contato, a gente vai conseguir retornar rapidamente e atender vocês na velocidade da venda. Então, nós estaremos focados em fazer com que todos vendam mais. cada canal de atendimento, ele possui um relatório, um dashboard que a gente consegue acompanhar em tempo real. Então, eu sei quem está na fila, quanto tempo está na fila, quanto tempo precisa para ser atendido, qual é o motivo que vocês estão aguardando. E a gente consegue otimizar e fazer uma distribuição por prioridade. E isso tudo em tempo real. O atendimento robótico, nós estudamos dentro do mercado com alguns profissionais, e ele, praticamente, 70% dos atendimentos que começam por ele são resolvidos. Só se realmente for algo muito específico de um processo, vocês vão precisar acionar uma intervenção humana. Mas essa base, ela é tão preparada e capacitada para dar esse suporte. E ela não é uma base que está pronta e não vai existir mais. Ela vai ser construída a quatro mãos. Eu quero que vocês me tragam conteúdo de rua, dúvidas. O que o pessoal está perguntando dos produtos Profit para que a gente evolua essa base cada vez mais. Ela não será obsoleta, ela não será engessada. Ela estará em constante evolução com vocês. E ela também vai me dar uma visão de perguntas que estão sendo mais acessadas, perguntas que não estão sendo encontradas, e isso em tempo real. Porque eu foco muito na questão do tempo real. Alguém aqui passou o Natal sem pensar em venda? Alguém aqui passou a virada do ano sem pensar em venda? Alguém passou o final de semana sem pensar em venda? Não. Então, a gente tem que acompanhar esse ritmo e estar com vocês nessa mesma velocidade. Os e-mails, ele continua como um canal, que é um dos mais antigos que tem. Mas qual que é a novidade? A partir dessa ferramenta que a gente está implantando de atendimento, ela consegue facilitar a distribuição de e-mails por conteúdo. Então, quando vocês enviarem um e-mail para a gente, já vão ter alguns assuntos pré-definidos. Onde eles já vão ter caminhos que vão definir uma prioridade. Seja ela urgente, seja ela média ou seja ela simples. Essa distribuição, ela amarra todo o histórico de vocês. Cada ligação, cada e-mail, ela está no mesmo histórico que vocês entrarem em contato. Então, quando alguém ligar para a gente, acessar a gente por um canal, vocês não vão ter que explicar várias vezes a mesma coisa e falar com pessoas diferentes. Vai estar tudo lá. E a gente vai ter um relacionamento muito próximo. Não vai existir um atendimento impessoal. Nós estaremos como um time. E essa que é a proposta desse atendimento. O SLA de e-mails, ele estará dentro da casa de 24 horas que a gente coloca para a gente ter uma resposta. Porém, a gente consegue fazer alguns testes que a gente já trabalhou para fazer esse lançamento. E isso acontece em até 4 horas. Então, vocês vão ter todos os canais e caso alguém prefira o e-mail, em até 4 horas você tem uma resposta. Então, é um SLA na velocidade que vocês precisam também. O chat, ele é muito parecido com o WhatsApp. Então, vocês têm a condição de enviar imagens, enviar arquivos, e a gente conseguir dar um suporte também na mesma velocidade. E ele, a gente também consegue encaixar com uma pesquisa de satisfação. Quero muito que vocês avaliem cada contato feito com a gente. Porque relatórios não é uma gestão de planilha. É a melhor forma da gente entender o que está certo e errado dentro de uma organização. E esse trabalho é junto. Ele não é só nosso. E eu preciso que vocês, sempre que nos contatarem, nos avaliem e mostrem o que está faltando, o que vocês esperam. Se coloquem no lugar e tenham um sentimento de dono. Porque é isso que vocês são. Dono do seu próprio negócio. Para finalizar, A proposta é todos os canais com qualidade, suporte, eficiência, garantia e usando a tecnologia ao nosso favor. Obrigada, gente.